Oi, tudo bem? Não sei se você sabe, mas o próximo sábado, 9 de abril, é dia de impacto e esperança. E o Nasco está preparado para compartilhar otimismo em duas cidades importantes da região central do estado de São Paulo, Limeira e Piracicaba. Essa campanha anual da Igreja Adventista de incentivo à leitura completa há 15 anos, com a soma impressionante de mais de 328 milhões de livros distribuídos em oito países da América do Sul. A direção do seu campus tem todas as informações que você precisa saber para participar desse movimento. Separe um tempo para fazer a leitura do livro Último Convite, assim você vai aprender e também pode compartilhar as suas ideias com a pessoa que vai receber essa literatura. As crianças também têm seu próprio material e podem participar do Impacto Esperança, portanto, não deixe os pequenos de fora. Além da distribuição de milhares de livros, alunos, professores e funcionários do Naspe, vão realizar feiras de saúde e testemunhar por meio de apresentações musicais. Também preciso te lembrar que a versão digital desse livro está disponível nesse site. Você pode acessar e compartilhar com seus amigos que estão longe, combinado? Vai ser demais e a gente conta com você! Faça parte do Impacto Esperança 2022! Rádio與 Apresenta 2022!